Vamos lá porque tem artistas da Globo, cantores e mais famosos que usam o boné do MST com orgulho. Isso segundo o marqueteiro do Lula. E também tem Dona Janja, que vai representar o Lula na abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Só que ela se esqueceu que ela não é presidente do Brasil. Pensa que é, mas não é. E terá problemas por conta disso. Vamos lá então começar por essa notícia. Marqueteiro de Lula diz que artistas usam o boné do MST com orgulho. Personalidades como Lázaro Ramos e Chico Buarque adotaram o símbolo do movimento. Concordo, acho até bonito. Combina bastante o boné do MST na cabeça dessa gente. Só o interessante dessa matéria é que o publicitário Sidonio Palmeira, ele deu essa declaração, isso foi na semana passada, e destacou que essa ação reflete uma transformação na imagem do grupo do MST. Por quê? A imagem não era boa? O MST não tem uma boa imagem como é? Precisa dos artistas da Globo? Certamente que sim. Olha, isso é politicagem. Primeiro, esse negócio de boné. Até porque esses artistas nunca vão invadir terras junto com o grupo, não. Junto com esses terroristas, não. Nunca vai comprar treta nenhuma. Só vai usar boné mesmo para fazer politicagem vermelha. Nada mais. E quem está usando esse boné? Segundo a matéria aqui, Lázaro Ramos, Aline Moraes, Chico Buarque, Bete Carvalho, Ana Canans, não conheço, e Paola Carosella. Agora estão usando... Ah, essa é aquela do restaurante, do Arturito, que está sempre falindo com problemas. A lacradora, que foi acusada de dar golpe nos sócios do restaurante. É legal. Está usando o boné correto, Paola Carosella. E esse boné, estou vendo aqui, custa R$ 58,98. Estão utilizando também os artistas para fazer propaganda do boné. Mas tem duas coisas aqui que acontecem. Primeiro, o MST está fazendo um movimento para lançar candidaturas do MST a prefeituras. Vereadores também, Brasil afora. E eles fizeram um evento que reuniu cerca de 300 pré-candidatos do MST. Aí teve a participação do Otávio Antunes, o marqueteiro de Fernando Haddad em 2018. Paulo Okamoto e Glaze Hoffman, o presidente do PT. Já viu. Eles querem colocar os terroristas agora na política. Nas prefeituras, nas câmaras, etc. E também vender o boné. Olha só, isso aqui que é o curioso. O boné custa R$ 58,98. Carinho, hein? E ele também é popular entre jovens de classe média de esquerda. Imagina aqueles jovens, né? Agora com 40 gramas e tal. Mas vamos lá, vamos lá. Não quero misturar assuntos. Você já deve imaginar que tipo de jovens são esses. Sabe o que o MST fala quando vai vender o boné? E agora com artistas fazendo propaganda. Olha só, aspas para o movimento. Você sabia que ao usar o boné do MST e outros símbolos e produtos de luta do povo sem terra, também está apoiando a luta pela reforma agrária? Ué? Então, estão usando do capitalismo. Viraram capitalistas? Mas estão usando do capitalismo por uma luta socialista para alcançar a reforma agrária, que é uma luta socialista? Ué? What? Pois é, para você ver a hipocrisia dessa gente. Vamos agora falar de Janja? Porque Janja encara problemas com credencial para a abertura da Olimpíada de Paris. Primeira-dama deve representar o presidente Lula durante a cerimônia. O ministro do esporte, André Fufuca, também comparecerá ao evento. Então, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos convidou o Lula para a cerimônia, porque ele é o presidente do Brasil, assim como convidou outros presidentes de diversos países. O Lula disse que vai ter muito trabalho para fazer aqui no Brasil, vai ficar perturbando a gente. Vai ficar estudando como aumentar os impostos, tirar o dinheiro do teu bolso e falar besteira aí para arruinar com a nossa economia, com a diplomacia brasileira. Esse deve ser o trabalho dele. Então, jogou o Lula, jogou o Janja. Não, meus olhos estarão nos olhos de Janja. Ah, palhaçada só. E vai mandar o André Fufuca como chefe do esporte no Brasil. Aí eu estou vendo aqui na notícia que tem dois problemas por conta disso. O anúncio de Lula ocorreu apenas 15 dias dos Jogos, fora do prazo estabelecido pelo Comitê Olímpico Internacional para a confirmação de presença. Além disso, Janja não pode usar a credencial destinada ao presidente, pois não ocupa um cargo de dignatário. Na última segunda-feira, 15, membros do cerimonial da presidência da República conversaram com os representantes do Comitê Olímpico do Brasil para que intercedam com o COI, Comitê Olímpico Internacional, na tentativa de resolver um impasse. Embora Lula mantenha uma relação próxima com o presidente francês, o Macron, autoridade sobre os eventos olímpicos, é do Comitê Organizador Internacional. Ou seja, a ida de Janja depende da decisão do órgão. Aí aqui mostra também a preocupação do comitê. Onde é que Janja vai ficar? Aonde? Junto com os chefes de Estado ali, uma mulher que não foi eleita por ninguém, não tem voto. Ainda tem o ministro, o André Fufuga, que vai sentar tipo um casalzinho, ou vai botar lá atrás afastado. É um casalzinho. Tudo bem, né? Que Janja já saiu de mão dada com o Joe Biden e viaja sozinha por aí e vice-versa. Uma loucura. Então, ou seja, é aquele gostinho que Lula e Janja, ou a própria Janja pegou, de se achar presidente do Brasil. O Lula teve um problema aí no quadril e Janja assumiu a agenda. Parece que o vice não presta pra nada e de fato não presta. O Geraldo Alckmin. Aí vai a Janja fazer discurso na ONU, vai sobrevoar o Rio Grande do Sul pra fazer politicagem, depois de rebolar lá na Mastê, na Índia, enquanto o povo morria. Ia pro Carnaval em Salvador, enquanto o pessoal morria lá em São Paulo, nas chuvas. E agora quer dar uma de presidente sem ter voto. E o Lula aceita isso. Isso deveria ser proibido. A não ser que, Michele Bolsonaro, muito querida pelo povo da direita, pelo povo brasileiro, aparecia bastante, coisa de Libra, estava sempre ao lado do marido, mas nunca usurpou o cargo do marido ou do vice-mourão. Agora, se for assim, porque agora ela quer ressignificar também o conceito de primeira-dama, justamente pra usurpar e ultrapassar o marido, não sei. A ideia de feminista doida mesmo. Se for assim, coloca lá na urna. Quando você for votar, vai estar lá presidente, primeiro presidente do Brasil, segundo, segunda presidente do Brasil, como eles vão lacrar, bota logo segunda presidenta, aí está a Janja lá na urna, e o Geraldo Alckmin, embaixo, vice. Ou então, põe primeira vice, e o Alckmin lá, o segundo vice. Isso tudo é demais. Você vê que a França se perdeu. Quem é presidente? É Lula ou Janja? Pois é, pegou o gostinho. Isso tudo atrás de holofotes, tudo atrás de fama. Certamente que sim. Pois é, gente. E pra encerrar o vídeo, notícia que eu acabei de pegar aqui na internet. Presta atenção. Elon Musk anuncia doação de 45 milhões de dólares por mês para a campanha eleitoral de Donald Trump. Está escrito doação, mas deve ser erro aí de digitação. Doação. Gente, 45 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de reais por mês. O bilionário e o candidato republicano se aproximaram nos últimos meses. E essa poderia ser a maior doação da história dos Estados Unidos. Pra você ver como Elon Musk mudou. Vai lembrar que ele era democrata. Ele votou no Joe Biden na eleição passada. Mas entendeu o erro que fez? Abriu os olhos. E agora está aí colaborando com essa eleição do Donald Trump. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.